Olá, essa é mais uma aula do curso MOOC de Arduino. E até o momento a gente estava olhando sobre as características elétricas da placa, ou seja, como ela liga e desliga os componentes nos quais elas são ligadas e que cuidados a gente tem para lidar com ela. Então, nessa aula, a gente vai voltar agora para a programação. Nós vamos estudar como comandar essa placa para ligar e desligar os seus pinos, para controlar os componentes que a gente vai ligar nela. Então, nessa aula, nós vamos ver três coisas. Primeiro, são controles de fluxo de programação. A segunda é o interfaceamento. Vamos nos detalhar um pouco nas questões do Pulse In, do Digital Writes, do Digital Reads. E a terceira delas é dois comandos especiais, um chamado Tone e o outro é Pulse In. Nós vamos trabalhar focados em montagens. Então, nós vamos usar alguns componentes já prontos. No caso, um sensor de luz, um sensor de ultrassom, um buzzer, que é uma pequena buzininha elétrica, e o LED que vocês podem encontrar em qualquer loja de eletrônica. Então, nós vamos agora fazer o nosso pequeno jogo. E para isso, a gente vai precisar de poucos materiais. Um LED verde, quatro LEDs vermelhos e um botão. Para ligar cada um dos LEDs, não se esqueçam que a perna positiva deles é a perna mais comprida. Então, como vocês podem ver no código, nós vamos acender os LEDs da porta número 9 até a 12. Cada uma delas a gente vai ligar desta forma aqui. A perna comprida na porta e a negativa na protoboard. Vocês devem se lembrar da aula de eletrônica que a protoboard faz um curto circuito, ou seja, ela liga todas essas pernas que a gente está... todos esses pontos que a gente está ligando, eles estão unidos. Todos esses pontos aqui. Dessa forma, a gente pode ligar o aterramento da placa em todos esses LEDs. O nosso LED verde, nós vamos ligá-lo na porta 8. E o nosso botão, nós vamos ligá-lo na perna 7. Eu vou botar aqui um lado na perna 7 e um outro lado nos 3 volts da placa. Ok? Este aqui vai ser o código do nosso jogo. No bloco do setup, que você já conhece ele, nós vamos preparar, vamos dizer o que são cada uma das portas que nós estamos usando. A porta 7 é o nosso input, onde a gente liga o nosso botão. A porta 8 é o output. 9, 10, 11, 12 também são outputs onde nós vamos ligar os nossos LEDs. E daí, dentro do nosso loop, dentro do nosso laço de repetição, o que nós vamos fazer? Eu vou ligar a porta 9, esperar 750 milissegundos e desligar a porta 9. Eu vou fazer o mesmo com a porta 10, o mesmo com a porta 11 e daí eu faço o mesmo com a porta 12. Dessa forma, eu estou fazendo a sequência de ligar dos LEDs. Os LEDs estão caminhando, eles estão ligando primeiro no 9, depois vai para o 10, aí vai para a porta 11 e para a porta 12. E daí, se você se lembra, na nossa terceira aula, eu faço um if, eu faço um teste. O meu if é, se digital reads da porta 7 for high, ou seja, se o valor da porta 7 for alto, eu vou escrever na porta 8 alto, esperar 750 milissegundos e desligar a porta 8. A porta 8 é o nosso LED verdinho e o LED que deu tudo certo com o jogo. Você acertou a sequência. Aqui, como nós falamos lá na aula 3, estamos executando uma série de comandos dentro do nosso if. Por isso, eles estão limitados pelas chaves aqui. Se por algum acaso, os LEDs, no final da sequência, se ao final da sequência de LEDs, eu não estiver apertando o botão, essa parte será ignorada e o programa volta para o início com o nosso LED 9. Vou fazer uma verificação dele, se está tudo certo e mandar para a placa. Uma vez que a gente coloque o nosso programa para rodar, os LEDs vão ficar ligando sequencialmente e quando eu apertar o botão no último, opa, peraí, quando o último apagar, ele acende o LED verde. Mais uma vez. Esse código que a gente passou, ele tem um pequeno problema. Nós não seguimos uma regra bem interessante que é usar o pull-up. Mas fizemos isso com a tentativa de causar um erro aqui que não está, não necessariamente vai aparecer na câmera. Aí, aconteceu. Como vocês viram, algumas vezes ele acaba acendendo o LED verde sem a gente estar apertando. isso é bastante interessante assim, porque a gente não seguiu na verdade as recomendações do Lucas. Agora a gente vai voltar aqui para o programa e fazer uma pequena alteração. Vamos botar o nosso sistema como sendo de pull-up. Não se esqueçam também de mudar o botão para o ground. Isso significa que o nosso botão não está mais lendo agora o sinal de 1. Está lendo o sinal de 0, o sinal aterrado. Para a gente resolver aquela questão do botão que fica com o valor flutuando, a gente pode usar o nosso já velho conhecido também que é o input pull-up. Então, ao invés de definir a porta 7 como input, eu defino a porta 7 como input pull-up. Isso vai gerar pouquíssimas diferenças no nosso programa. Você vai ver que ele é praticamente igual ao nosso programa anterior, que eu vou ligando e desligando cada um dos LEDs em sequência, mas a única coisa que eu mudo é a minha condicional da porta 7. Se eu ler a porta 7 com o valor low agora, já que a porta 7 normalmente terá o valor 1 e eu estou aterrando a porta 7, estou ligando ela no ground com o botão, daí eu ligo o meu LED 8 como final da sequência. O input pull-up resolve vários problemas que a gente teria que resolver eletronicamente por fora. Ao invés da gente ter que ligar um nosso... Ao invés da gente usar um botão que tem que ligar uma porta tanto no valor positivo de 5 volts quanto no valor ground de 0 volts, ele simplesmente mantém o valor como sendo 1 e quando eu aperto o botão eu posso simplesmente ligar esse botão só no valor de 0 volts que eu vou estar lendo uma entrada. Agora, tendo ligado o botão no ground e usando o pull-up, quando a gente apertar o botão ele vai acender o LED verde sem problema dele ficar acendendo sozinho. Isso porque a gente está trabalhando com o sinal aterrado agora, que é mais fácil de ser trabalhado com ele. Vamos seguir a nossa proposta de ir modificando os programas que a gente estava trabalhando para explorar mais a nossa linguagem de programação. Você deve ter visto que aquela função de ficar ligando um LED depois do outro é um código que fica muito grande para quem vai olhar a primeira vez talvez não fique fácil de entender. E para quando a gente tem uma sequência de códigos que são repetidas várias vezes é bom a gente usar o Arduino possuir uma função que são os laços. Os laços são indicadores de repetição. Tudo que está dentro de um laço um laço é um conjunto de comandos que eu vou repetir um número x de vezes. Tá certo? Vocês vão ver aqui um chamado while. While significa enquanto em inglês. O comando while vai repetir um número de vezes estes comandos aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço é declarar uma variável int i e como vocês devem se lembrar uma variável é um container de um valor. Int significa inteiro então eu tenho uma variável inteira chamada i. i de índice que é um já que eu vou usar ela para controlar um laço. Dentro do meu setup eu deixo os pinos como eu tinha deixado no último programa input pull up e output e daí eu entro no meu loop. A primeira coisa que eu faço é atribuir um valor de i para ser igual a 9. Eu digo que i é igual a 9 e daí eu entro no meu laço. While enquanto o número i for menor ou igual a 12 eu executo os comandos. então enquanto o i for menor ou igual a 12 eu vou de porta em porta eu vou para a porta 9 digito o valor alto i o i é a porta eu posso referenciar o valor de uma porta a partir da minha variável espero 150 milissegundos escrevo i o valor baixo e daí eu defino que i é igual a i mais 1 o que isso significa? Que o i de 9 passa para o valor dessa. Eu chego no final do meu comando volto aqui para cima já que estou dentro do laço while 10 é menor ou igual a 12 então eu executo de novo vou para a porta 10 ligo ela espero 150 milissegundos desligo ela e o meu i eu atualizo com um novo valor que é 11 repito para 11 repito para 12 e quando o valor for ser 13 ao final de 12 ele vai ter um valor 13 e já não é mais menor ou igual a 12 eu saio e volto para o meu loop volto aqui para cima e o i recebe de novo o valor igual a 9 com esse pequeno com esse pequeno código aqui eu consigo agora fazer com que as minhas as minhas os meus LEDs pisquem em sequência sem problema nenhum agora nós podemos usar aquele aquele conjunto de comandos que a gente viu para fazer o nosso primeiro jogo lá do início o nosso joguinho de que de uma sequência de LEDs que vão acendendo e se eu apertar o botão no último LED ele vai acender um LED verde para dizer que eu acertei o tempo estou usando o mesmo conjunto de comandos anteriores a única coisa que eu tive que mudar aqui é adicionar a entrada o pino 7 como uma entrada pull up e daí eu adicionei este conjunto de códigos aqui ao final se 0 for menor do que pulsinho 7 high que é menor do que 50 digital write 8 high delay 150 digital write 8 low desta forma estou usando um comando pulsinho aqui que lê o tempo em que a minha porta 7 ficou em high para identificar para ler que se eu apertei e soltei um botão bem rápido se eu ouvi apertar e soltar de botão então se 0 se este valor for entre 0 e 50 você pode tirar o 0 também se este valor for menor do que 50 eu ligo a porta 8 que é onde está o meu led verde e desligo ela ok e por que que isso funciona porque vocês se lembram que ao final do comando while o nosso último i foi o 12 e o nosso último led a ser ligado foi o led 12 o que nós vamos fazer aqui em sequência acontece depois de todos aqueles leds terem sido piscados e depois de todos aqueles leds terem sido piscados eu vou checar se o usuário o jogador apertou o botão se ele apertou o botão ligo e desligo o led verde se ele não apertou eu não faço nada e daí eu volto aqui pra fora certo de novo meu i igual a 9 e recomeço o laço certo de novo o i igual a 9 aqui esta aqui é a versão final então do nosso programa já com o comando pulso in depois que o último apaga se eu apertar ele vai acender o led verde opa se eu apertar no outro momento ou não soltar na hora ele não acende o que ele acaba fazendo no final é medir quando a gente solta o botão se eu soltar o botão após o último acender aqui apertar e soltar o botão após o último acender ele vai acender o led verde então nós vamos agora fazer a nossa uma animação dos leds eles vão piscar numa direção ou numa outra direção de acordo com o pressionar de um botão como nós vimos antes o comando while vai permitir que a gente faça isso com uma certa facilidade então nós vamos precisar de um botão e de quatro leds no caso eu vou usar todos os quatro leds vermelhos novamente como a gente está reutilizando uma parte do código anterior nós podemos simplesmente ligá-los aqui no 9 pino 9 pino 10 pino 11 12 e 12 vamos aterrá-los pronto e ligar o botão para ligar o botão eu vou usar este fio aqui para estender o botão fica mais fácil de controlar mais prático o botão fica ligado no pino 7 e ele tem que ser ligado no ground como a gente está usando um pull up eu tenho que aplicar um sinal 0 nele ok um sinal low vamos então fazer uma última brincadeira com os nossos códigos aqui a gente vai fazer com que os leds eles pisquem em uma direção e depois voltem em uma outra direção para isso estou reaproveitando todo o código que eu usei que eu tinha construído até agora para fazer os meus leds piscarem só que agora em vez de eu usar a condicional para ver se alguém apertou um botão o que eu faço eu começo eu inicializo o meu valor de i como 12 enquanto o i for maior do que 9 eu ligo o led primeiro eu vou ligar o led número 12 eu espero 150 milissegundos e daí eu desligo o led número 12 preciso atualizar o valor de i dessa vez eu ponho i é igual a i menos 1 de 12 eu passo para 11 repito com 11 eu ligo espero desligo vai para 10 vai para 9 vai para 8 quando chegar no 8 8 é menor do que 9 menor ou igual a 9 eu volto para o meu laço externo seto i como 9 e faço as luzes piscarem no sentido contrário aqui eu tenho uma forma bem compacta de fazer uma animação com aqueles leds se vocês tiverem uma matriz de leds com mais de uma linha pode ser bastante útil para controlar a posição dele a partir de um a posição dos leds que vocês vão ligar e desligar a partir de um índice como nós fizemos com esse programa aqui agora eu já fiz o upload no programa é só ligar ele e nós temos ele indo para esse lado quando apertar o botão e segurar ele começa a ir pelo outro lado largando ele volta e vai neste último experimento então nós vamos montar um sensor de distância usando mais ou menos as mesmas partes que nós vimos até agora para montá-lo nós vamos precisar de leds de novo de uma forma de aterrar o circuito e do nosso sensor de ultrassom o nosso sensor de ultrassom que nós estamos usando aqui ele possui dois sinais além da alimentação o VCC e ground que você tem que ligar na placa o VCC em 5 volts no ground no aterramento temos um chamado trigger que quando você liga o pino de trigger ele emite um sensor de ultrassom e o eco que ele te dirá quando ele recebeu esse sensor esse o ultrassom o ultrassom ele funciona emitindo um som de alta frequência quando o som bate ele volta para o microfone e é pelo tempo de que ele emite que ele recebe o som ele vai saber qual é a distância que o objeto se encontra à frente dele para isso nós vamos ter então que ligar uma série de fios aqui vamos ligar os fios de extensão no nosso na nossa placa no nosso circuito e as ligações são similares às anteriores VCC na alimentação nos 5 volts ground no aterramento o pino trigger e o pino eco nós ligamos nos pinos respectivamente 6 e 7 aqui a gente já tinha deixado pronto a pinagem para ser ligada ligando os LEDs agora 9, 10, 11, 12 como nós fizemos desde lá no início e o aterramento dos LEDs ground GND e aqui certo? basta agora nós ligarmos a placa e ele vai funcionar o nosso circuito vamos fazer o upload do programa agora este é o nosso programa de ultrassom então nós montamos um pequeno joguinho que vai acender a quantidade de luzes uma quantidade de LEDs dependendo da proximidade da proximidade da nossa mão ao Arduino nós vamos usar um sensor de ultrassom que já foi ligado no Arduino como você se lembra e para ativá-lo nós vamos precisar de uma série de comandos especiais então vamos lá a primeira parte do programa aqui nós vamos usar uma definição esse é hashtag define pino trigger 7 hashtag define pino eco 6 estou querendo dizer que no código ao invés de eu usar 7 eu vou escrever pino trigger e 6 pino eco porque o sensor de ultrassom ele funciona de uma maneira diferente você precisa ativá-lo acionando o trigger e depois você fica escutando na porta eco quanto tempo vai demorar para o eco que foi do ultrassom voltar para nós além disso também eu tenho uma variável aqui chamada distância no nosso setup na nossa inicialização eu estou ligando a serial para escrever a distância caso você tenha alguma curiosidade de ver como é que ela funciona o pino 7 é um pino de o pino 6 que é o pino de eco é um pino de entrada o pino 7 que é o pino trigger é uma pino de saída e como nós temos utilizado até agora os pinos 8, 9, 10, 11, 12 são pinos de saída 12 e 13 são pinos de saída para nós acendermos os LEDs de acordo com a distância dentro do loop o nosso programa principal esse primeiro conjunto aqui de comandos que eu estou separando ele é um conjunto de comandos para ativar o sensor de ultrassom como nós dissemos antes primeiro eu preciso soltar um pulso de som ligar e desligar ativar o meu sensor de ultrassom para isso eu primeiro escrevo um sinal baixo no pino trigger vocês podem se lembrar que é o nosso pino 7 eu coloquei um delay de 2 microsegundos aqui é só para garantir digital write pino trigger high ou seja eu ligo o sinal nele espero 5 microsegundos e desligo ele então eu liguei ele e desliguei ele os dois primeiros comandos aqui eles são só para garantir que o pino não estava ativado por qualquer motivo que seja em seguida eu preciso calcular a distância para calcular a distância eu uso só esses dois esses dois comandos aqui primeiro pulso in no pino de eco que é o nosso pino 6 enquanto o pino de eco eu meço quanto tempo o pino de eco vai ficar ligado que é como o sensor de ultrassom vai me dar a distância que ele mediu eu ativo o trigger eu ativo o gatilho ele dispara um pulso de ultrassom e ele liga o pino de eco quando ele receber o eco desse ultrassom dele ele vai baixar esse pino ele vai botar esse pino no sinal 0 então aqui esse comando pulso in pino eco high eu estou medindo quanto tempo o meu o meu pino de eco o pino de saída dele ficou com o sinal em alto aí eu vou ter um tempo e esse tempo daí eu preciso calcular para saber qual é a distância uma regra de mão que a gente tinha feito antes é que a distância vai ser a distância em centímetros vai ser esse tempo dividido por 29 tá certo aqui nós usamos a mesma variável mas nós poderíamos ter colocado aqui tempo tempo para ficar mais fácil de ser visto e aí aqui em cima a gente precisaria declarar também mais uma íntegra que é o tempo uma vez que eu tenha medido essa distância agora eu tenho três blocos de if blocos c para ver como é que eu vou ligar e desligar a sinalização você já deve estar familiarizado com isso então o meu primeiro bloco se a distância for menor do que 10 centímetros eu vou desligar todos os todos os LEDs se a distância estiver entre 10 e 40 centímetros aqui if distância maior do que 10 e distância menor do que 40 eu vou ligar o primeiro o primeiro pino e desligar os outros se a distância for de 40 até 80 eu ligo os pinos 9 e 10 e se a distância for maior do que 80 eu ligo os pinos 9, 10 e 11 em seguida eu coloquei um delay aqui de um segundo para reiniciar o processo só para que a gente garanta que cada medida e a sinalização com os LEDs demore cerca de um segundo para ser feita para que o usuário possa perceber esses processos ok então nós revisamos a pinagem programamos a placa e aqui está o nosso circuito eu vou aproximar minha mão muito perto do sensor de ultrassom ele apaga todas as luzes uma distância certinha que dá uma luz mais um pouco duas luzes mais um pouco três luzes nós não usamos a quarta porque ela ia para muita muita distância aqui fora da câmera voltando para cá uma luz duas luzes três luzes zero opa duas e aqui vai para zero ele tem um tempinho claro de resposta porque é um sensor de ultrassom e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti